Olá, Internetantes! Eu sou o Gringo Jay e hoje o negócio é o verbo want to. Só que nós vamos contrair e falar wanna. A maioria dos nativos, eles falam exatamente assim, wanna. I want to find out what is the problem. I want to find out what is the problem. E esse verbo é muito útil, vai melhorar a sua fluência, porque você não precisa processar o que vem depois. Você pode colocar um objeto, uma coisa, por exemplo, I want a hamburger, ou você pode colocar um verbo, I want to eat a hamburger. Os dois valem e você não precisa ficar processando o objeto que vem depois. A frase utilitária é I want to. E aí o conceito vem depois. Quando os nativos falam isso, eles sempre falam muito rápido a frase utilitária e aí eles dão um foco no conceito, o hamburger. Claro que você pode falar I want to e colocar um verbo depois, só que o to, ele vai ficar um pouco fraco. Você vai falar I want to, por exemplo. T, t. Você não vai falar to. Usa muito músculo no rosto e inglês é muito preguiçoso, sabe? Não quer mexer com os músculos muito. Então, reduz até to. Mas, como eu falei, a maioria vai falar I want to. Dá uma olhada a alguns nativos falando essa frase. I want to thank you, President Obama. And I want to show you the result. And I want to show you the result. I want to talk about the kind that you probably use every day. I want to talk about the kind that you probably use every day. Então, espero que você gostou da dica de hoje, o verbo wanna. Fique atento para o próximo. Gana. Até o próximo. Tchau.